Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoffee E galera, eu tô aqui com o Portuga e com o João pra fazer uma escadona Onde a gente vai ter itens de mergulhador, arpão Aquele negocinho de colocar no zóio que eu não sei o nome Mas tudo isso você vai saber depois das regras As regras são simples Cada participante tem como objetivo quebrar todas as Lucky Blocks Feito isso, é só chegar no final da escadona E o ganhador vai poder ativar o cheat e fazer o que bem entender Olha que coisa boa, tô com meu tapa-olho de água, tô com um pezinho de pato Dessa vez não vai ter fogo, é tudo água, tudo coisa de água Eu vou até embora aqui agora Vou até embora porque os cara tão vindo perto de mim Filho da mãe Peguei uma baleia, Portuga O rinoceronte, Portuga ali O leão marinho Vamos lá, vamos gente, vamos parar de brincar Ai, filho da mãe, tem um esqueleto ali Ah, mano Ô, gente Ô, Edu, tem um porco aqui, ó Tem um porco? Mas porco não é d'água? Não, mas mesmo assim, é um porco d'água, o Portuga Ah, não, é que na verdade o Portuga não poderia nem tá usando isso, né? Então, ele... É por isso que eu tô usando essa roupa É por isso que ele tá usando a roupa, entendeu? Pra, tipo, você proteger d'água Entendeu? Ele não é esperto? É o cara esperto, mano É o cara esperto É o João que é o cara bom Mas você tá mentindo, né? O João chamou você de burro, mano Nossa, velho Ô, mano, sério, sério Tem que falar, tem que explicar, né? Ó, os dois irmãos, gente E os dois vivem brigando Eu não gosto disso Eu odeio incentivar os dois a brigar, sério Mas, mano, o Portuga pede O Portuga pede Por quê? Desculpa, desculpa Errei O João pede O Portuga, parou Tô te ajudando O João tá te chamando de burro Falou que eu tava errado Eu falei que você era um menino esperto Ele falou Não, você tá errado, Edu Te chamou de burro Eu gosto de tá me matando Tá loucona? Ah, mano Ô, João, parou, mano Parou O João tá te dando um tiro de arpão Aí o João não pode jogar esse negócio Ele morreu afogado Por quê? Ele não sabe nadar? Não sabe Eu também não Ó o primeiro negócio que vem Ah, pior que eu não sei nadar mesmo, né? Eu não sei nadar Eu não sei nada Eu também não sei Não sei Tem nada de raça, gente É, é, é Me aperigou, sabia? Eu já me afoguei Você já se afogou? Já Ué, mas você se afogou Como que você tá vivo? Não, eu me afoguei, tá ligado? Mas me resgataram lá Fizeram respiração boca a boca Foi aquele homem barbudo Que você falou? Não, foi uma salva-vidas Não, não foi Ele já tá mentindo Já de novo Ah, meu Deus Você é muito mentiroso, mano Todo dia você mente A gente não pode acreditar mais em você Como que faz agora? Tá difícil assim, amigo Eu nunca beijei aí, homem Como que eu vou falar Que o cara fez respiração boca a boca Foi uma mulher que me salvou Ah É Como assim, beijou o homem? O que você tá falando? É porque a respiração boca a boca Você tem que dar um beijo na pessoa Pra salvar ela Tem que dar respiração pra ela Beijo é diferente De respiração boca a boca Vamos ser bem francos aqui, né Não tem vergonha Eu preciso ser salvo Por uma respiração boca a boca Ô, Edu Mas você sabia que hoje Se você salvar, por exemplo Se você salvar uma pessoa E a pessoa não gostar Que você encostou sua boca nela É crime E ela te denunciar ser É crime? Ué? É sério? É sério Eu não tô brincando Ué? Você tá se aproveitando Que ela tá morrendo Pra assediar ela É Pior que isso é verdade Mas gente Pior que isso é verdade Não faz sentido É, mas hoje É, hoje em dia Tipo, se você for salvar uma pessoa Você só pode fazer Tipo, a massagem cardíaca Aquele negócio que você Tipo, aperta o peito da pessoa Você não pode mais Fazer respiração boca a boca Bom, ainda bem Que eu não sei nadar Então salvar a pessoa Fica longe de hipótese Pra mim, entendeu? Mas, ô Edu E se eu estiver morrendo Assim, afogado O que você ia fazer? Ah, eu ia chamar a água aí Tipo, gritar alguém Pra te ajudar Porque eu não sei Não tem coisa Você ia deixar me afogando lá? É, se eu entrar junto Eu morro junto E tipo, e se eu tirasse da água Você faria a respiração boca a boca? Não O que? Ô Edu Tem um negócio agora Pra fazer respiração boca a boca Que não encosta O que? É, é um tubinho É um tubinho E esse daí E esse tubinho, gente? Do arco Esse aí é arco e flecha Gente, o tempo está sujo Por que que está acontecendo Esse negócio? É porque eu estou aqui O tempo está sujo Sei lá, o tempo está meio nublado Ele mesmo fala O Edu, que é sujo Aham Ué? Eu não escutei Ele falou Você falou O tempo está sujo Ele falou É porque eu estou aqui Sim, porque aí tem Eu com uma escadona Tipo, de submarino lá Subaquático Eu estou na água Então, daí, tipo Está saindo Estou tomando banho Entendeu? O cheiro está saindo Acertei de primeira, gente Acertei de primeira Acertei de primeira Desculpem Mas estou passando Para a minha escada aqui já Edu, fala aí para a gente Aí divide Compartilha Com os amigos Nossa, a escadona está me punindo Se você compartilhar com os amigos Capaz é da escadona Tipo, ela te recompensar, sabe? Não, Portugues Não Não vai me recompensar Porque eu estou bolado já De ter acontecido isso Olha lá Ah, a chuva está Por que o tempo está meio nublado? Porque é uma Escadona de água? Tem um comando, né? Tem um comando que deixa o tempo Tipo, aberto Não, mas Meu Deus do céu, João O que tem a ver A escadona de mergulhador Com o tempo nublado, fião? Está chovendo Tem água Tem tudo a ver Não tem nada a ver É Ô, gente Eu estou caindo aqui no mundo Não estou entendendo o que está acontecendo Eu acho que o João bugou seu spawn Ah, não O que é o João? João O João não está fazendo nada Beleza Tranquilo Eu tentei Como que é o comando? Barra O que? Water Water Não tem esse comando O João Você falou que tinha uma vez Deixar o tempo limpo Mas não tem É W-E-A-T-H Ah, W-E-A-T-H E aí, João? Não dá Como não, Edu? Tem que colocar o tempo Você tem que colocar o quê? Eu não sei Deixar esse comando Colocar o tempo limpo Ah, já sei Já sei Aprendi Aprendeu me atirando É Você mata você Eu tenho que ficar limpo Ah, entendi Não Ô, Edu Eu coloquei Vê se funcionou Não, mas não tem problema Eu ganhei do mesmo jeito Ah, velho Está com erro O que você tem a ver Ganhar? Está com erro Eu queria ver as coisas Mais limpas Entendeu? Eu queria ser mais limpinha E tal Você queria ser mais limpinha? Ferrou Porque o negócio Da flecha ali Enquanto não saem as flechas Eu não posso sair daqui Então eu vou ter que A gente não saque vocês Não precisa Não precisa Só a gente saque Se você quiser, Edu Sai Deixa eu usar meus arpão Tá o leão marinho ali, ó Não Leão marinho Não, Edu Eu juro que eu te dou um peixe Um peixe Você está achando que eu sou o quê? Um bicho Nossa, traíra Traíra esse portuga Esse portuga é traíra Por quê? Viu? Vai confiar nele Não, você não passa mais Eba Tá ferrado, por dúvida Nossa Ele tá usando o seu Ele tá usando o seu, Edu Pra chegar Ué, não posso É compartilhado Peraí, quem deu o TP? Ué Bugou o negócio ali Ihu Eu estou caindo Eu errei o botão Você me levou junto Por isso que eu caí Olha lá O João Mó caindo ali do lado Então, né, gente Eu não tive esse problema Ah, desculpa aí Eu não tive esse problema Eu caí tudo Eu não tive esse problema Estou aqui em Burrusca da Vstorce E a Vstorce era minha Ah, mano, ferrou Ferrou Deu merda Buguei Eu não sei o que aconteceu Estou bugado Ah lá, estou bugado ainda Sai, demônio Sai do meu Minecraft Puxa Você não tá bem, não Vai sair Beleza Edu Você tá vendo espírito, Edu? Não, velho No meu Minecraft Eu não tava querendo deixar eu passar Tava bugado ali o negócio Eu não tenho culpa Ah, o seu Minecraft? Eu não tenho culpa disso Ou você que não tava conseguindo? Não, tava bugado Eu não consegui me locomover Nossa, ele é até bonito agora Ah Locomover Já pensou em ser locutor, Edu? Por que eu seria locutor? Se eu falar com uma voz grossa Começar a rolar Português tá tentando apertar o botão E pum João derrubou ele Não dá Vamos sentar Vamos sentar Vamos sentar Depois que a gente coloca a flecha no negócio A gente não consegue mais Apertar o botão Entendeu, gente? Então tem que esperar a flecha sumir Pra depois atirar a flecha Tem esse erro brutal aí no Minecraft Então, gente Eu aconselho vocês que esperem a flecha sair Depois apertem uma flechada Quanto mais flecha você dá Mais demora pra você tentar subir aqui pra cima Enquanto isso, o Edu vai lá e ganha Eu adorei esse método novo Sério Gostaram? Eu nem um pouco O português é bem bobo, né? O negócio é que não tá funcionando Ele, em vez de ser amigo, não Ele quer o quê? Ele quer me derrubar Claro que ele quer chegar primeiro Nossa, se ferrou aí É, é A diferença básica da vida É que ele é pilantra E ele me matou aquela hora E eu vou descontar Até a hora que eu quiser Isso aí é pilantragem Você tá sendo pilantra comigo agora Ah, é pilantragem Mas você foi primeiro? Você foi primeiro Gente Ah, tá bom Relaxa Não, eu tô muito bonzinho Ultimamente Eu não quero acabar bonzinho mais Eu tô muito bonzinho Vamos ficar pra sempre Forever small Ô, João O que você tá fazendo, véi? Eu tô tentando ganhar uma janta Quê? O que é janta? O Edu falou que se eu não deixasse você Andar, passar mais Ele ia me pagar uma janta Eu falei nada Ô, Edu Eu vou pagar a janta Eu fico aqui no spawn Eu paro de jogar Eu não falei nada É mentira, Portuga Você vai acreditar nele Você tá dando janta? Eu quero também Das vezes que seu irmão mentiu pra você Você vai acreditar nele? Eu nunca menti pra Portuga Ele que mentiu pra mim Ele tá mentindo agora, tá vendo? Mentiroso Ai, ferrou Ai, ferrou Deu merda Ô, Portuga Mas é verdade A comida que sumia do armário Não era eu Era o meu leão marinho Dentro de mim Mano, o que você tá falando, João? Você tava fumando orégano? É que minha mãe comprava comida pra ele Eu ia lá e comia e escondia Nossa, gente Isso daí é muito útil Eu vou até fazer um post no meu Facebook De tão útil que é essa informação Agora Vamos voltar aqui E matar o meu amigo Portuga Porque ele tá precisando ser morto Tchau Ô, Edu Você tá fazendo errado É com voz de locutor Tá bom Vamos lá Ah, mano Que mal Nossa Ficou Deu range Ficou Deu range Caramba, velho Cara, eu tô mal de boa ali, velho Eu também tava aquela hora que você me matou, seu babaca Você que é babaca Briga, briga, briga O que? Você tá te mal de babaca? É isso mesmo? É isso mesmo que você tá entendendo? Peraí Eu vou fazer as pazes Calma aí É isso mesmo que você tá entendendo? É isso mesmo? É Eu acho que eu quebrei o negócio aqui, galera Que negócio? Que negócio? Eu quebrei o botão do negócio aqui, não tá funcionando mais não É, João, você também Você também só fazendo arte Ah não, já arrumei outro botão Pronto Tudo funcionará Só fazendo arte, hein, menino Eu não te entendo mais Eu não te entendo Eu não entendo nada dessa escadona Essa escadona aqui está completamente batida Essa escadona está um absurdo Sai bichando Muito obrigado Muito obrigado Agora vim aqui com uma poção de Lucky Potion Aquela pra finalizar o jogo de um estilo Mas com um estilo amorosamente bom Entendeu? Então vamos lá fazer aquela ponte bonita Ah, ferrou porque ali embaixo não tem o negócio mais Tem um balde Então a gente pode fazer tipo Ah, tinha água aí que eu não tinha visto Muito obrigado Então, gente Eu acho que vocês já podem bater palma pra mim Porque eu estou chegando aqui no final E o final sempre é bom, né? O que vocês acham de eu chegar no final? Nem um pouco Eu acho que você foi um péssimo locutor agora Sim Meu Deus Entenda que eu sou o cara que grava escadona Não locuta Ah, meu Deus Não, mais pergunta Mais pergunta Tinha que ter uma pergunta relacionada a mim Tipo, vocês acham o jogo bonito? Quando se finalizou a guerra mundial? Ah, entendi Entendi Você não sabe? Finalizou Não Ah, foi mal no Google Não, ele tem ele Filha da mãe É, gente Eu acho que a guerra A segunda guerra mundial Se finalizou em 1945 Onde está o 45, por favor? Onde está o 45? Ah, aqui Olha que beleza Olha que maravilha, gente Eu sou muito inteligente Eu sou muito esperto Nossa senhora Nem usei o Wikipedia Agora estou aí continuando a nossa escadona Nossa maravilhosa escadona Onde eu chego no João No João Esse menino Não, não, não Calma, calma, calma É verdade Você tem que lembrar É Não, peraí, peraí Não, espera Antes de você vir em mim Calma, eu quero te mostrar uma coisa Calma Quer que eu vou no João então? Você quer que eu vou no João? Calma Não, não, espera Estou chegando Estou chegando Você quer que eu vou no João? Quero Mas olha esse aqui Olha esse aqui Eu fiz para você Você não vai me comprar hoje Não, Edu Eu caí no final Eu estava tão bonito lá Por que? Estou chegando aqui No Portugal eu vou matar Não, não, não Não, não Não, não Não mata não Não mata não Não mata não Espera aí Calma Espera aí Antes deixa eu pegar as coisas boas aqui Ele não vai deixar a Portuga Eu sei disso Olha lá, Edu Lembra agora que ele foi pilantra com você Ele esqueceu do Lucky Block Coloca ele do poço Eu sei, calma Não sabe não Não sabe não Uma Dole duas Dole três E dole morte E dole morte Ele colocou Ele colocou o TNT Que safado E dole morte Você colocou o TNT do lado Seu idiota Ele colocou do lado Para subir a TNT Ele não queria que explodir Não, ele é inteligente Esse menino é meu orgulho Ele colocou para subir a TNT Agora eu vou no João Você tinha me falado que dava para fazer isso Agora eu vou no João Não, não vem em mim não Eu estou bem de boa aqui Aqui, olha Ele foi meu inimigo E aí, Edu Ele foi meu inimigo Presente, vai Ele foi o que? Que negócio bonito Presente Que negócio é esse? Calma, eu preciso ver qual pergunta que é Qual o símbolo representativo do elemento de potássio? K Isso é fácil P-O O que que é? P-T É esse aqui, olha O que que era? É K Por que? K O elemento de potássio é K Nossa, você chutou Não, eu sei química Eu vi Breaking Bad Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não, não Essa foi a melhor explicação de hoje Tá gente, eu estou indo embora agora O vídeo de escadona Pera Gente, eu estou indo embora agora Eu quero me despedir De todos vocês que assistiram a escadona de hoje Eu peço então que você não saia sem clicar no like E também tenha um bom dia e uma ótima tarde Valeu, falou E Portuga, fica pra trás Porque você adora perder